Alô! 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 É isso aí, Bill. Matou, deitou, ajoelhou, fintou. Passou, pô, 06. Vamos esperar o cara aqui. É um... Melhorou pra você já? Vou chorar por causa do lag ainda. Não, melhorou. Morri. Melhorou horrores. Mano, e você já tá com o signal bom e tá imprimente. Ainda vai tomar no pelo tipo do caralho. Mano, eu falei, eu falei Quando o cara nasce foda Tipo eu assim, tá ligado Não tem escapatória, velho, o maluco já vai ser foda o resto da vida Ô caralho Puta vida, eu vou Ah, mano, ia matar o cara, velho Nossa Fui trucidado ali, trucidado horrores Que desafi... Ô puta Aê, moleque, mais headshot Aê, moleque Nossa, tô parecendo um búfalo, velho Ele vai assistir o vídeo, vai, vai Vai, vai precisar, vai assistir o orgulho Caralho, você tá 11 e 2, tio Tô falando, rapaz, tô falando aqui Vai devagar, vai devagar, que eu tô aqui também Sou arrombado Tô incorporando o espírito De búfalo head Ele vai ficar feliz quando ele estiver jogando assim Ele vai ficar, vai falar, meu menino aí Eu peguei no colo aí Meu padrinho O meu pai O meu Puta que pariu, o maluco tá no head Headshot Tá no headglitch Tá no headshot, é isso aí Pô, você é meu macumbeiro, velho Só foi você falar que eu tava bem Eu comecei a morrer pra caralho Yeah, yeah, yeah Ah, morri Vai no batuque do Bill Vem no batuque do Bill Vem no batuque do Bill Vai, batuca no negócio do Bill É isso aí, vem no batuque Batuca no tambor do Bill Toma aí, cuzão Matei um Cadê o... Ah, velho Tá aqui no meio, moleque Tá o fluxo aí no meio Peguei Mano, tô procurando alguém aqui, velho Porque tá tensa a situação, cara Peguei pela costinha Costinha? Costinha Peguei pela costinha Ó, avante pra nós Cês sabem que eu não pego o vante Seus porra do caralho Ah, não, cê pegou o vante, moleque Mentira Chupa meu cu Arrombados Chupa seu... Seu bogus Caralho, velho Mano, nós tem que ganhar essa Bill Cê passou de mim ainda, mano Como assim, cara? Caralho Peguei vante Tô 13 barra 7 Chupa a sociedade Seus bears Esse mundo tá de cabeça pra baixo, velho Aí, ó Morri de novo Vai tomar no cu Agora só sai morrendo, só É aquilo, mano Você elogia o cara Já era, acabou com a gameplay dele Não é É isso que eu falo Por isso que eu te elogiei Seu moz é inveja, hein Ah, eu sou mesmo, tio Tô nem vendo Olha, o cara de coletinho Balisco 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e Crau Ela veio quente Nossa, velho Matei o cara na última bala, velho Não Ai, peru Tem comé aqui O cara logo jogou Zé comé aqui, velho Tá querendo me matar, velho Eita peste Vai, cuzão Vai, filhão Peguei Aê, tomou a salada fastinha Shhh Biu, vou te vingar, Biu Prometo pra... Prometo... Te vinguei, Biu Te amo Te vinga, te vinga Te amo, moleque Te vinga, aí, ó Viu, peguei vante Peguei armadura sistética Sistética? Armadura sistemática Armadura sist... Sistêmica Vai, vai por aí que eu vou por fora Morre não, hein, carai Iiii, cuzão Filha das puta Lembra dos tempos de MW3, carajo O tempos de MW3 era Epic for the win Acabou Aê, moleque 21 barra 9 daquele jeito Nossa, que delícia Que delícia Então, pessoal, esse daí foi o vídeo gostosíssimo Aqui, mais uma participação do Bill no meu canal Meu Deus do céu, mano O moleque tá muito zica Eu tô participando Tá participante? Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar seu like Se você for favorito pra ajudar na divulgação do canal E é isso Olha isso, pode divulgar o canal, olha aí, ó Olha quem ficou em segundo Olha o Bill O Bill, passa lá no canal dele Porque o bagulho é foda Então é isso Um abraço a todos Valeu, falou e Beijo na bunda Tchau, pessoal